A CIDADE NO BRASIL Não passou pra me dizer que tava indo embora Como faz todos os dias Eu não queria te incomodar Que história é essa de não querer me incomodar? Olha, Matias É que... Você tá agindo meio estranho, distante E... Eu não gosto de te ver assim Eu também não, Renata Mas eu não sei como agir com você Olha Não quero voltar a te incomodar Mas tá sendo muito difícil esconder meus sentimentos Seus sentimentos Sim Eu não só gosto muito Eu estou apaixonado por você Olha, eu acho que... Esse é o momento de te dizer uma coisa Que eu guardei por muitos anos em segredo Você... Tem sido tipo... Meu amor platônico É sério E não sabe quantas vezes eu sonhei com esse momento Que loucura Não sei o que que é Sei lá Eu sei que parece estranho pra você Mas eu também deveria estar fazendo as coisas de maneira diferente E... Olha Eu não sei se eu tô com medo de que isso não dê certo Ou... Ou não sei se te idealizei Ou... Simplesmente eu tô apavorada com as consequências que isso possa ter Não sei de nada Não, Renata Se você gosta de mim há anos, por que... Por que bloqueia esse sentimento? Hoje é correspondida Eu sei, Matias, mas é que... Eu tô muito confusa Eu tô confusa e não quero te magoar E também não quero sair dessa magoada Mas o amor tem esse risco E tem que correr Porque a única forma de saber se é mesmo real Ou só uma coisa passageira Pois era Renata Você quer correr esse risco comigo? Sim, Matias Eu quero correr esse risco Quero tentar E vamos ver o que acontece com esse namoro Que maravilha que me dá Antes de ti Antes de ti Já sonhava com teu amor E quando te conheci Não havia comparação Renata Se eu soubesse o que me esperava aqui no meu país E que ia me sentir assim com você Eu teria voltado antes Sei Matias, e se não der certo? Não, não tem por que não dar certo, tá? Vai ver como pouco a pouco Todas as dúvidas Seus medos Vão desaparecer Bom Eu espero que isso aconteça Mas É que eu preciso que prometa uma coisa Tá Se por qualquer motivo Esse namoro não der certo Uhum Promete que vamos continuar sendo amigos E que não vai haver ressentimentos entre nós dois Você promete? Está bem Eu te prometo Não, Matias, para com isso Para Para Alguém vai sair E vai nos ver Um beijo Não Por favor, por favor Matias, para O papai vai ficar feliz Quando souber que nós estamos namorando E quando nós vamos contar? Deixe isso comigo, tá bom? Tudo bem A gente se vê amanhã no estábulo Boa noite Sonha comigo, tá? Tchau Tchau Não, não Ah 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 Ah